E aí, Neizinho na área, olha só, passando aqui pra te falar o seguinte, olha, as vagas estão abertas da Jornada do Martelinho de Ouro. Pra você que acompanhou o workshop da Jornada do Martelinho de Ouro, viu o quanto isso é poderoso, o quanto isso é forte. E ali eu vou te falar o seguinte, ali tá 5% de todo o conteúdo que a IPDR disponibiliza, certo? Então, pra você que tá aí, cara, derrapando, você profissional tá derrapando, não consegue aumentar a sua renda, não consegue trocar a classe dos seus clientes, trocar a classe social, você que trabalha com a classe F, que é pra trabalhar com a classe A, você não consegue atingir isso, você não consegue fazer um orçamento, esse custo também é pra você. Não significa que você domina a técnica que você não pode ganhar mais dinheiro, certo? Então, cara, tinha muito, muito profissional dentro da live, cara, muita gente lhe falou, opa, cara, eu não sabia disso, não sabia disso, pra você ver o quanto que isso é poderoso. E pra você que tá aí querendo entrar no Martelinho de Ouro, tava aí, cara, como é que eu vou fazer, como é que eu vou aprender, como que vai ser o suporte, a IPDR é um do mercado brasileiro que tem o maior suporte em termos de cursos online, certo? E pra você que tá aí treinando, cara, treinando sozinho, tá passando os perrengues, não tem suporte, tá tendo um tantão de erro, não sabe como fazer, sofrendo com o amassado, cara, esse custo também é pra você. E pra todos vocês que tá na área do Martelinho de Ouro, cara, o que eu vou tá te dando aqui dentro aqui, pra impulsionar, colocar combustível no seu foguete, pleno voo, cara, é impressionante. Provavelmente você já sabe todos os bônus que eu vou te dar aí. Agora, uma coisa que eu tenho que falar, que infelizmente eu não tenho vaga pra todo mundo. Eu não tenho vaga pra todo mundo que acompanhou a jornada do Martelinho de Ouro. Eu tenho que agradecer todo mundo, mas eu não tenho vaga pra todo mundo, porque a gente mudou todo o sistema do curso dentro da jornada. Porque a gente ia liberar um curso e lá dentro da jornada eu vi que a dificuldade da galera é muito maior. Então a gente teve que mudar toda a estrutura e a gente mudando a estrutura sem estar ali esperando, a gente não consegue dar suporte pra muita gente. Então essas vagas vão se esgotar rápido demais. E uma coisa que você deve estar pensando aí do outro lado é o seguinte, eu não tenho dinheiro pra fazer curso, Ney. Por isso que a IPDR pensando nisso, a IPDR ela vai estar com esse sistema que você vai pagar de uma forma que não vai modificar nada na sua renda, certo? Você não vai ter que desembolsar uma grana violenta, você não vai ter que ficar com dívidas pagando um curso, certo? Você vai pagar isso por mês, moleque, é isso mesmo. Você vai pagar por mês e com todos esses bônus que a gente tá te dando e sem falar no suporte da IPDR, que é um dos suportes hoje do nível do Brasil maior em termos de curso online, certo? Então, cara, tu tá patinando, tu tá precisando ganhar mais uma telinha de ouro, tu tá agarrando nos amassados, sofrendo com o amassado, não tem suporte, não sabe que técnica usar, só mandam você comprar ferramenta, não te ensinam a fazer ferramenta, cara, esse curso é pra você, certo? Então, te espero do outro lado e seja bem-vindo à IPDR, a jornada do martelinho de ouro começa agora. Tchau, tchau.